OI, 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 TUM TURUDUM I, I, I seguir facusando, hein? Manda pra elas! Moda pra elas! Moda pra elas! Moda pra elas! Moda pra elas! Puma canto cada, canto cada, cavu gado Toma catucada, catucada, cavucada Só catucada, só cavucada Toma piranha safada Toma de graça Toma de graça Toma de graça Toma de graça Toma catucada, só cavucada Toma piranha safada Toma de graça Toma de graça Toma de graça Toma de graça Chegou a hora que ela vai sua tchaca E essa tchaca, sou da tchaca, joga tchaca no mbcão Vós com o negro e nare, ninguém anota, eu sou doente do ron Ela vai aqui no baile, tu me explica Com todas as paredes do chico do baile Ela vai assim ó, ela faz assim ó Tarnem, 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 Tarnem e Pyradon Vai, 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 vai Pois uma nova, não adianta copiar Porque o ar, o Seneca é o cria, é o cria que vocês copiam Vai, 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 vai Vai, 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 vai Toma a catucada, catucada, cavucada Toma a cantucada, cantucada, cavucada Toma a cantucada, soca a vocada Toma a piranha safada Toma a piranha safada Toma a cantucada, soca a vocada Toma a piranha safada Toma a cantucada, soca a vocada Soca tocada, soca avocada Toma piranha safada Toma de graça, toma de graça Dessa tchaca, soida tchaca Bota tchaca, passa o ar Dessa tchaca, chega a hora que ela vai, só tchaca, né NK? Dessa tchaca, soida tchaca Joga tchaca, primitão Dessa tchaca, soida tchaca, primitão Dessa tchaca, primitão Se eu vai aqui, no baile Toma piranha, tom pra mim, ela vai, 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 ela vai trabalhar Mais uma nova, não adianta copiar Porque o ar, o Seneca é o cria, é o cria que vocês copiam Sabe quem é que dá? Sabe quem é que dá? É a Frank Insano, é a Frank Insano Só moleque responsa, só moleque relíquia, desse jeitão